Bem aí, o jogo mais divertido de toda a indústria nacional. Cinco caras, cheios de estilo e beleza, vão passar por provas de tirar o fôlego. E tudo isso com o objetivo de conquistar o coração dessa tremenda gata. E ainda, curtir 10 dias em Santa Bárbara, um local paradisíaco, para fazer uma linda ação social. Mas disso, eles não sabem ainda. Estreia agora, direto na sua telinha, o Game Show Pipa Lançada! Ela tem alma de pipa lançada, que não corta mais chama atenção. Tem um like de boas palavras, me perco de graça. Tem magia no sorriso dela, a piada do dia te espera. Se pudesse te via de novo, dois minutos de lero e já tanto te quero. Calma, deixa lá, vai com jeito e não se afoba. Tenta encontrar ritmo no pique dela. Calma, deixa lá, vai com jeito e não se afoba. Tenta encaixar ritmo no pique dela. Tipo que não fala dos outros, mas não gosta de ouvir desaforo. Ela diz que hoje em dia anda calma. Já teve momentos de andar virada. Tem algo que mexe comigo. Me sinto seguro quando tô com ela. As besteiras que fala admiro. Só queria ouvir um pouco mais. Não conheço um terço do seu mundo. Será mesmo tão profundo? Perco o passo. Passo o tempo com a mente nela. Parece até brincadeira. Desse jeito safado me deixa maluco. Se passaram dois encontros, é o momento, vou roubar um beijo. Calma, deixa lá, vai com jeito e não se afoba. Tenta encontrar ritmo no pique dela. Calma, deixa lá, vai com jeito e não se afoba. Tenta encaixar ritmo no pique dela. Ansiedade de um instante, com sua boca de brasa. Doçura, magura, se juntam, transcendia a alma. Quando eu te vi, eu me permiti. Foi a vez de me levar ao ponto. Granada demais é o que me traz. Dejavu para esse encontro. Na cataca do amor eu me vi e deixei passar. Amores profundos, sua dança exala. Beleza baiana, farta como o doce presente da cana. Calma, os caprichos que leva na alma. O sopro dessa pipa lançada. Calma, deixa lá, vai com jeito e não se afoba. Tenta encontrar ritmo no pique dela. Calma, deixa lá, vai com jeito e não se afoba. Tenta encaixar ritmo no pique dela. Calma, deixa lá, vai com jeito e não se afoba. Tenta encontrar ritmo no pique dela. Calma, deixa lá, vai com jeito e não se afoba. Tenta encaixar ritmo no pique dela.